Para fazer o primeiro petisco eu vou precisar de pão de forma que eu vou tirar a casca, queijo mussarela, molho, tempero a gosto, azeite e azeitonas pretas. Eu removi a casca do pão e fiz uma torrada, simplesmente peguei o pãozinho, coloquei o azeite, coloquei o tempero, levei no forno por 10 minutos. E agora eu vou montar o nosso pãozinho de múmia. Olha, fica assim e agora eu vou levar ao forno. Se você não quiser levar ao forno, não precisa, tá? Pode colocar na mesa assim que vai ficar lindo. Olha como ficou bonitinho, gente. Parece uma múmia mesmo, né? Pronto, gente. Fica assim. O outro petisco é muito simples, gente. Eu vou usar 5 salsichas, 3 azeitonas escuras e vou usar ketchup e um outro molho aí da sua preferência. No caso eu vou usar mostarda escura, tá? Agora eu vou cozinhar essa salsicha normalmente, tá, gente? Só na água mesmo. Com a mão indevidamente higienizada, eu vou pegar a azeitona e vou cortar em diagonal. Agora, gente, com a salsicha eu vou fazer uma cavidade aqui. Não precisa ser muito fundo, tá, gente? É só para simular, colocar a unha que vai ser a azeitona. Então, no caso, a salsicha seria um dedo. Assim. E agora vamos montar. Gente, eu vou fazer mais ou menos como se fosse assim uma mão. Então aqui eu cortei, tá, um pouco da salsicha para ficar mais... Vamos dar um ar mais de realidade. Os pedaços que ficaram, gente, eu vou colocar aqui mesmo, tá? E agora eu vou cobrir com essa parte, com o ketchup e vou servir ao lado com mostarda. E aqui está, gente. Ficou bem legal, né? Esse nosso petisco aí ficou bem parecidinho mesmo. E sem contar que fica muito bom. Gente, agora aqui eu vou usar pirulitos, fitilho, uma caneta e tesoura, tá? Papel crepom. Para fazermos o nosso pirulito fantasma. Em primeiro lugar eu vou cortar, tá? Vai ser no olhômetro, gente. Vocês sabem que aqui eu faço geralmente as coisas no olhômetro. Eu vou cortar assim o papel crepom, tá? Um pedaço. E vou encapar o meu pirulito. Gente, essa parte agora eu vou fazer na mão, porque para ficar com... Parecendo como a roupinha, no caso, vamos dizer assim, do fantasma, eu acho mais legal fazer assim, na mão, tá? E agora eu vou encapar. Eu vou cortar dois pedaços do mesmo tamanho. Vou girar. E agora eu vou prender com o fitilho. E vou fazer isso, gente, da mesma forma com os outros, com o papel crepom branco, com laranja. Eu vou fazer isso em todos os pirulitos. E depois eu volto aqui para mostrar para vocês. Então, gente, olha, eles ficaram assim. Gente, eu coloquei aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês. Eu coloquei aqui, como suporte, copinho de café mesmo. Então, gente, eles ficaram assim. Olha que coisas mais bonitinhas, gente. Bem simples, como vocês viram. Para suporte eu usei copinho de café, tá, gente? Esses daqui mesmo. E aqui atrás, onde estão esses aqui, olha, deixa eu afastar aqui para mostrar para vocês. Eu coloquei em um pratinho daqueles que a gente compra alguma coisa no mercado e vem. Agora eu vou precisar de pipoca, fitilho, aquelas aranhas de plástico que vende em lojinhas, em lojinhas de festa. E vou precisar, gente, de luva. Aquelas luvas que vendem assim na casa de embalagem. Aquelas luvas descartáveis. Para fazer não tem segredo, gente. Nós vamos pegar nossa luva e encher de pipoca e depois decorar. Lembre-se da mão devidamente higienizada, tá, gente? Então, gente, fica assim, olha, que legal. E agora eu vou fechar com, usando uma fita do fitilho preto e uma do laranja, tá? E vou finalizar colocando a aranha. Também vou colocar, gente, umas frutinhas. Escolhi o morgote por causa... porque lembra uma abóbora. E vou colocar bananas dessa forma. Aí as bananas eu usei cereal para fazer o olhinho e o nariz, tá? Para lembrar tipo um fantasminha. E deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu fiz um gelo bem legal para colocar no drink, tá? E ele é de aranha. Gente, é bem fácil de fazer. É só pegar essa aranha, vende nas lojinhas de festa. Higieniza. Coloca na forminha de fazer gelo e coloca água. E depois é só colocar na bebida. Fica bem legal, gente. Tá vendo como podemos fazer uma festinha aí legal? Bem simples e bem baratinha. Então é isso, gente. Essas são as coisas básicas que eu fiz aqui para ficar aí de ideia para vocês. O pão de múmia. Os dedos aí. Ficou bem legal. A banana parecendo um fantasminha. Com o morgote que parece abóbora. E aqui, gente, também tem... Olha, aqui eu encontro essas mini abóboras. Aqui, ó. Aí eu coloquei com fita isolante mesmo. Fiz a carinha, tá? Os pirulitos. A pipoca, a mãozinha, né? Com o anel de aranha. Gente, esse gelo ficou incrível. Pode falar se não ficou. Olha que coisa mais legal. E que dá um pouco de nervoso, né? Gente, fica muito legal. Amei. Olha. Muito legal. E espero que vocês tenham gostado. Feliz Halloween para todos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.